Naquela cruz do meio Meu Senhor morria Como uma luz se apagando Pois quando Cristo expirou O mundo inteiro escureceu A esperança se acabou Jesus morreu A sua mãe se lamentava Os seus irmãos também choravam E os discípulos olhavam E entre eles comentavam Ó quanto Cristo nos amou Agora tudo se acabou Jesus morreu Mas ao terceiro dia Veio a energia do céu E aquela luz voltou a brilhar Para iluminar os nossos corações Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele ressuscitou A sua mãe se lamentava A sua mãe se lamentava E os discípulos olhavam E entre eles comentavam Ó quanto Cristo nos amou Agora tudo se acabou Jesus morreu Mas ao terceiro dia Já veio a energia do céu E aquela luz voltou A brilhar A brilhar Para iluminar os nossos corações Para iluminar os nossos corações Ele está vivo Ele está vivo Ele ressuscitou Ele está vivo Ele está vivo Cristo ressuscitou Ele está vivo Ele está vivo Cristo ressuscitou